Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais. Hoje você vai aprender como apresentar-se a alguém. Começamos pelo nome. Como vocês já conhecem o apicidário, simplesmente soledre. Meu nome é Felizmina Banzi. Este é o meu sinal. Tenho 18 anos. Sou moçambicana. Nasci em Maputo. Fique atento à próxima aula. Tchau!